Exercício para a escala pentatônica Vou fazer aqui sobre a pentatônica de Dó maior Três formas diferentes, a primeira é essa aqui Eu prendo aqui o Sol com o dedo 5 e toco as outras notas Depois eu prendo o Dó e toco as outras notas Uma segunda maneira seria assim E a terceira forma seria